Bem-vindos a mais um vídeo neste canal, meu nome é Beatriz, meu nome é Vinícius, e a gente, a gente, hoje a gente, a gente está, hoje a gente, a gente, alugamos um carro junto com nossos amigos e a gente vai passear pela Irlanda, vamos, a gente vai passar por Glandalof, pelo Guinness Lake e vamos no Johnny Fox também, que é o pub, diz o pub mais antigo da Irlanda, aqui a gente já chegou em Glandalof, 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 e vamos lá, não tem Lof, não tem F, e aqui a gente tem que caminhar, né? É, aqui é caminhação, Glandalof significa o vale de dois lagos, eu achava que era um lago só, mas são dois lagos, a gente vai mostrar aí pra vocês, bora lá. Aí, acabamos de descer do carro e tem um viadinho aqui, que bonitinho. E aí, galera, pra vocês que estão vindo, o estacionamento está logo ali, tem um centro de turismo ali, que tem banheiro também, é logo no início, se eu não me engano, tem algum hotel ali, alguma coisa, e agora a gente está entrando aqui no início da trilha. Vamos ver o que a gente vai encontrar aqui, eu sei que se você for andar a trilha toda, o lago todo, são horas de caminhada, a gente não vai fazer isso hoje. A gente está aqui no caminho e é muito bonitinho o lugar, cara, ó. É montanha, né? Lago, não tem como ser diferente. Ó a biazinha. Já estou cansada. Já? Não andou dois minutos. Isso que eu estou na academia, né? Bom, logo aqui nessa parte eu sei que tem essa igrejinha aqui, ó, que a Bia está tentando ver ali a história, a gente veio meio despreparado hoje. E pra lá tem uma torre redonda, ó. Se eu não me engano, ali pra cima tem um cemitério também, então isso daqui é meio que o início da subida e tem os monumentos. Essa é uma parte muito antiga, foi feita lá em mil e uns quebrados, então... E aí? Tem de nada, eu sei que tem um monte de... Como é que chama aquele negócio que suga, aquele bichinho bat, como fala? Oi? Como é que chama? Bichinho... É morcego? É morcego, tem coisa de morcego aqui, ó. Tem um morcego? Não sei. Tem uma historinha aqui, ó, contando da igreja. E aí vocês leem aí, porque... Ó, foi a home de um ermita, é hermit? Ah, e aí tem um buraco no telhado, alguma coisa e tem morcegos. É, não gostei dessa parte. Vamos ver o que tem ali dentro, se é que tem alguma coisa. Parece só ser um negócio abandonado mesmo. Ah, não dá pra entrar? É, tem uma parada de morcego aqui dentro mesmo. Não dá pra entrar, então? Não. Também? Cheio de morcego? Também, mas tá cheio de morcego, você vai entrar lá? Melhor não, né? Melhor não. Como eu falei, tem aqui o cemitério e, se eu não me engano, aqui foi ou o lugar onde alguns santos aqui da Irlanda nasceram ou que estão enterrados, eu não tenho certeza. Parece que ali dá pra entrar. Naquela ali? Parece que sim. E os morcegos. Estão lá. Eu sei que aquela torre ali foi construída em 1800 e lá vai uns quebrado e ela foi construída originalmente pra ser a torre de sino. Olha! Mas também era usada como lugar pra guardar coisa. E hoje em dia é a casa dos morcegos. Casa dos morcegos. Você vê que tem as rias. E aí, na esquerda, você pode ver as caixas começando. Isso é onde você iria na rua e iria por toda a rua. Jesus, como lá? Sim, sim, sim. Filma isso! Filma! Filma! Caiu aqui! Caiu aqui! Caiu aqui! É, só sobrou a frente e as paredes. Não tem mais nada aqui. O teto, não. Mas que coisa, né? Olha, será que era gente enterrada aqui? Ai, as lápides? Nossa, eu tô pisando. Mano, é vida! Sai! Eu saí! Caraca! Desculpa! Pensar que isso daqui foi construído lá pelos anos de 1200, 1100, até antes, né? Mil e pouco. Olha como que é o formato da construção, né? Todos pedrão, assim, tudo de qualquer jeito, só amontoado. Bem diferente. É, gente, é um lugar bem antigo mesmo, ó. E aqui tá a tal da torre, que foi originalmente construída pra ser torre de sino. E é isso. Vamos ver se tem mais alguma coisa ali escrita sobre ela. É, nada de novo. Eu só falava que tinha seis andares aí com escadas de madeira. E era isso, era a torre do sino mesmo. E usada aqui, talvez, na base como lugar pra guardar as paradas. Muito legal! Bem bonito, né? Diferente, né? Muito diferente. Bom, gente, estamos aqui na... Acho que na primeira caminhada que tem aqui, na primeira trilha, né? São várias aqui. A gente tá pelo lado esquerdo do lago. São uns 20 minutos, ou que é uns 2,4 km? É isso que você viu aí? Não, tava dando nem um quilômetro. Tem bastante mosquitinho aqui, mas beleza. E aí a gente tá andando aqui só pelo meio da floresta, só árvore pra todo lado até chegar ali no lago. A gente já passou numa parte onde tinha um pedacinho, né? Aparecendo o começo, né? Ah, e venham com um sapato confortável, gente. Ah, é porque se vir pra cá, é, vem pra andar, então tem que vir com sapatinho. Exatamente. Deixa eu virar aqui. Traga uma água. Traz água, é, a gente trouxe uns lanchinhos. E vim meio preparado, né? Nossa, essa subida. É uma subidinha. E é toda uma árvorezinha, assim, é bem fechadinha, é muito bonito o lugar. Gente, olha que diferente essa parte. Tudo de árvorezinhas bem fininhas, várias uma do lado da outra. Bem fechadinha. E não tá tão frio, né? Não tá tão frio. E, nossa, muito bonito. Olha só, que diferente. Eu sou meio idiota pra essas coisas. Eu acho umas coisas meio nada a ver bonita, mas é... Nossa, florzinha. Ó, a gente chegamos aqui numa parte onde, na verdade, tem um segundo estacionamento. Então, se você quiser pular tudo que a gente já veio lá, da igreja, isso e aquilo, e já vim direto pra essa parte, que a gente tá aqui mais ou menos na metade do caminho, tem como também. Então, fica aí a dica. Mas eu acho que você vai acabar perdendo ali um pedaço, né? Você não vai deixar de ver a igreja, os restos ali, os monumentos e tal. Então, eu acho que vale a pena, se você tava indo pela primeira vez, parar lá no primeiro estacionamento e vir andando. Olha só, a gente tem um mapa aqui. Aqui fala as rotas, quais são as mais fáceis e as mais difíceis. A gente parou aqui, ó, no Visitor Center. E a gente tá aqui agora. Então, é uma boa caminhada. E agora a gente vai pegar a branca, que faz todo o contorno aqui pelo lago, e depois vai voltar. Então, aqui a gente tá começando o segundo lago. O primeiro lago é bem pequenininho, e o segundo aqui é realmente extenso aí. Dá pra você ter uma visão dos dois lados da montanha, dá pra ter visão lá de cima. A gente vai subir um pouco. Você viu essa árvore aqui, curioso? Parece ter uma rede ali. Bom, aqui estamos chegando então, ó, no início do segundo lago. Ó, ali já dá pra ver uma galera ali na outra trilha do outro lado. E é aqui, olha só, que vista. E aí, só pra vocês entenderem o que dá pra fazer, é dar a volta. No lago todo, indo lá por trás, lá por cima e volta. Aqui, ali tem uns patinhos? The ducks. Bom, a gente paramos aqui na beirada do lago. A gente vai fazer um piquenique sentado aqui no banco. Tá aqui a Biazinha. Comer meu lanchinho. Então, Polina, eu só vou te dizer que as pessoas no Brasil estão assistindo você agora. Então, essa é a Polina. E esse é o Victor. Nice guys. Esse é o Victor. A gente vai ver esses guys. Love. Eles estão... Subscribem lá. Subcribem lá. Sim. Eles são da Lituânia. Eles moram aqui na Irlanda mais tempo que a gente. A cidade deles é muito mais russa do que Lituânia, né? Então, eles falam russo. Tem uma cultura russa bem forte. Mas é isso aí. Só pra apresentar isso pra vocês. Agora vamos comer. Que que é isso? Nuggets. Uns bolinhos de mel. Vai, Bia. Até experimenta um aí. Deixa eu ver, deixa eu ver. A cara da Bia não nega. É. É soft. Se ela não gosta, ela vai fazer uma cara ruim. Ah, que milagre. Gostou de doce. Muito bom. Você vai comer sozinho, essa? É como um cão. Sim, isso faz muito mais. Você vai me desligar e não vai me desligar. Isso é muito bom. É um bolinho muito macio, muito gostoso. Nossa. Cara. Que negócio gostoso. Tem nas lojas polonesas aqui de Dublin. Então fica a dica aí pra vocês. Bom, acabamos aqui o nosso piquenique. A gente vai continuar a viagem. Mas olha só. Enquanto a gente tava comendo... Continuar a viagem? São sem vergonha. E aí um apatinho veio aqui com o taço, velho. Brigar com eles. Tudo bem, tudo bem. Subimos só um pouquinho e a gente já tá morrendo. Fizemos academia, lab, perna esses dias. E aí logo aqui, ó. Tem mais subidão, ó. Tem mais um rolê pra fazer. E ali tem uma cachoeirinha, ó. Ali no fundo. Cara, que lugar bonito, viu? Olha só. Hoje não tá com muito sol. Tá meio friozinho, vendo gelado. Mas muito bonito. Tem uma pontinha ali na frente. Eu já tô meio ofegante. Mas é isso daí. Que lugar bonito, velho. Bom, gente. Depois de subir bastante. A gente ainda tá mais ou menos na metade do caminho. Ali tá o lago pequeno lá longe. E o segundo lago ainda não dá pra ver, tá ligado? Tipo, teria que continuar subindo aqui. Subindo aqui caminhozinho de cobra. Entrar mais na floresta. E aí a gente entraria do lado do segundo lago. Só que hoje a gente tá... Tá num vento gelado. Aí subindo, suando bastante. E também não estamos com muito tempo. Teria que subir ali mais uns 40 minutos pra chegar no lugar certo. E ter uma vista legal. Então hoje a gente vai parar por aqui. Porque realmente não vai dar tempo, né? A gente ter horário com o carro e tudo mais. E a gente ainda vai no Guinness Lake. Onde vai ter uma vista bem similar a essa, né? Em algum outro vídeo a gente vai voltar aqui pra Glândalo num dia mais quente. Pra realmente fazer esse rolê todo. E aí realmente a gente vai precisar de umas 4, 5 horas aqui só pra atravessar todo o rio. Vai ficar pra uma próxima. E volta o cão arrependido. Com o rabo entre as pernas. Não, fomos bem. Fomos bem. Porque não é realmente falta de tempo. Porque não é uma subida tão desgranhenta assim, vamos assim dizer. Mas o problema é que tá ventando e como daqui a pouco a gente vai viajar, a gente não quer ficar doente. Não, mas aí a gente... Falta de tempo também. Também, também. Mas enfim, é um rolê muito bacana. Mas ó, vem com um tênis confortável e esteja preparado pra subida. Ah, é verdade. Não, mas eu já prometi ali, ó, que a gente vai voltar aqui um outro dia. Pra fazer só isso daqui, num dia com mais calor. Vamos fazer assim, ó. E a gente faz o rolê todo. Vamos fazer assim, quando meu irmão vier... Ah, vixi, no dia de São Nunca, então. Ah, e a gente vem. Mas a gente vai vir aqui e a gente vai mostrar ainda mais pra vocês a vista toda do lago. Eu sei que é muito bonito. Então, tá prometido, não tá? Quando meu irmão vier. Ah, que quando seu irmão vier. Quando a gente vier com a nossa carta de motorista. Vixi, aí vai demorar também. Então. Num dia de sol. É, vamos ter que se levantar aqui. Cuidado. Victor, eu peguei isso na câmera, ok? Did you get how you sweat? For a seconda. Isso é bom! Not looking back. Eyes on the freeway. Bonnie and Clyde. A classic cliché. We're on the run. This is what we waited for. Oh, yeah. Take my hand. Bom gente, a gente nem mostrou aí, depois a gente só voltou lá o caminho, gravei um pouquinho lá na câmera 360 que vocês vão ver aí, e agora a gente tá indo pro Guinness Lake. É a Guinness Lake, né? Tem o formato de uma, parece uma parte de Guinness, e lá é menos caminhada, né? Mais carro e tudo mais, e é uns 30 minutos mais ou menos de carro, de Glendalow até Lacton. Bora lá. Bom gente, o estacionamento fica logo ali, e aqui estamos na primeira ponto de vista, né? Do lago. Dessa vez a andada é bem curta, e aí a gente vai ver aqui a vista do Guinness Lake. Olha só pra vocês terem uma noção, a gente tá bem alto aqui. Chegamos! Andadinha de 5 minutos? Realmente tem que imaginar muito pra ver a Guinness aqui. Mas ó, o copo tá ali, e aí o cara fez tipo uma prainha ali, ó, pra parecer a espuma da Guinness. Na verdade aqui é uma propriedade privada e tal, então tem toda uma entrada ali, pá. Que coisa, né? É uma propriedade privada. Mentira! É, mas você não pode ir lá, nem aqui a gente poderia estar se bobear. Não? Acho que não. Ali é o segundo ponto de vista, ó, o segundo viewpoint, ó. Pessoal, logo ali, ó. Ali acho que vai ser melhor. Não, acho que é aqui. Essa é a explicação do... Cadê? Coloca essa porra numa qualidade melhor. Não, você pode imaginar. Sei não, hein? Ó, deu um zoomzinho aqui, ó, bem aqui, ó. Tem uma casa que parece ser grande. Aí o cara... Ó, bem ali perto do lago tem aquelas coisinhas de ficar sentado, sei lá. Pô, muito bonito. Bom, gente, é isso. O Guinness Lake tá mostrado aí. Tá muito vento. Muito frio. Senão daria pra ficar um pouco mais. Talvez a gente pare em outra ali, mas acho que não. Acho que agora a gente vai pro pub. Johnny Fox, o pub mais alto da Irlanda. Chegamos aqui no Johnny Fox. Aí, como eu já tinha falado, é um dos pubs mais antigos aqui da Irlanda. E ele se intitula aí o mais alto, né? A gente tá aqui nas montanhas de Wicklow e tudo mais. E tá friozinho. Tá friozinho, né? Isso que é primavera, né? Primavera. Já começou o verão, eu acho, oficialmente. Não, não. Que dia começa? É junho. Bom, não sei. E aí, vamos ver aqui se ele é bonitinho mesmo. Mas já tem alguém fumando um nervoso aqui. Tá bom, tô nervoso. Vamos dar uma olhada como é que é. Johnny Fox. Ah, bem bonitinho aqui na parte de fora. Se tivesse um dia de sol, a gente sentaria aqui fora numa boa. É um pub, né, gente? Na Irlanda é tudo meio que assim. Esse é um banco, olha só. Sentar na mão. Eu vou sentar, eu vou sentar. Nossa, que quente aqui. E é grande pra caramba. Nossa, enorme. Nossa. A decoração, que bacana. Nossa, tá quentinho aqui. Tá quente, né? Nossa, frio lá fora. Bem cara de pub mesmo, antigão, né? A mesa que a gente tá aqui. É uma... Sabe aquelas máquinas de costura antiga das vovós que batia ali no pé e aqui saiu uma máquina de costura? Muito legal, né? São todas assim? Ou será que é? Sim. Não. Não, não, não são todas. Não? É só essas daqui. E aí tem ali uma fogueira... Fogueira não, fala. Ah, tem uma lareira ali também. Muito bonitinho. Cheio dos lampiões em cima, panela. Vamos ver o que tem no cardápio? Tudo, bota. Vamos ver o que tem no cardápio? Vamos. Vamos ver se é caro. Bom, vou dar uma passadinha aqui no cardápio pra vocês terem uma ideia de valores. Não, eu quero um arroz. Ó. Pra vocês verem, tem aqui carnes, tem vegetariano. Ai, meu Deus do céu. Ah, aqui ó, tem os vinhos, a taça é de sete ou a garrafa por vinte e seis, trinta e pouco. Aqui tem mais. Aqui tem outros vinhos. Aqui tem uns coquetéis, que tá em torno de treze, quatorze euros. Até que tá bem bom. Me ajuda aqui, vida. E aqui, não sei o que seria isso. Não, e olha só que legal, Linda. Aqui tá falando que é um dos pubs realmente mais antigos da Irlanda, desde 1798. Tá escrito lá na frente. E realmente fala que é o pub mais alto da Irlanda. Eu achei que aqui a gente tava em Wicklow ainda, mas ele já tá falando Dublin Mountains. Então a gente já tá mais pro County Dublin aqui, né? Ah, entendi. Então vamos escolher alguma coisa aqui, né? Bom, gente, chegou a comida. O meu é um lamb chunk, que é um pedação de cordeiro no osso. A Bia pediu aqui, ó. Muscles. Muscles. Como que é? Mexilhões, né? Mexilhões. Com pão. Polina, mexilhões também. E o Victor tá aqui, ó, num Fish and Chips. Que tá bonito. Tá bonito. Tá bonito, ó? É só um sexo. Tem uma área gigante ali. Hum, não dá pra ver. Ô, custa 18.17.18. A blusa. 33. Olha aqui a chave, você viu? Olha. Que bacana. Não, tem uns jornais aqui de 1700 e bolinha, 1800 e bolinha. 1915. Tem fotos e tal. Aqui é o banheiro, ó. Ah, verdade. São os banheiros. Ah, desculpa. E aqui tá o resto do pub. Ah, aqui é onde a gente entrou. Ah, aqui parece que o pessoal toca ao vivo também, ó. E aqui tem mais, ó. Quer ir lá? Ó, desculpa, vi as costas. Cuidado. É, mais do mesmo. Quer entrar? Ah, aqui é meio que normal, é. Mesma sala, do jeito que a gente tava lá. Mas precisa reservar, gente. Porque senão, não tem espaço. Se bem que a hora que a gente chegou, tava mais vazio. Agora encheu, né? Encheu. Vai tomar umas armas aqui. Bem bacaninha. Bom, e são quase sete e meia da noite. Ainda está claro, porque estamos quase no verão. Mas... Tá na hora de entregar o carro, até a gente ter meia hora pra chegar em Dublin e entregar o carro. Exatamente. Que tá às oito. E aí, o que vocês acharam? Gostaram de passear com a gente em lugares que a gente também nunca tinha ido? Foi bem legal. Foi bem legal. E aquele é um ponto bem turístico, a gente nunca tinha ido, né? Exatamente. Infelizmente, precisa de carro, porque senão fica meio complicado de vir. Ah, é. Eu acho que tem até um busão que você consegue pegar e ir pra Glândalo, ó. É, mas... Mas esse é mais complicado, né? Exatamente. Então, se você puder alugar um carro, vai ser muito joia. Eu espero que vocês tenham gostado de passear com a gente. Passear com a gente. Exatamente. Se você chegou até aqui, não esqueça de se inscrever no canal, compartilhar, curtir, nos seguir lá no Instagram, que quem tava lá no Instagram já viu essa viagizinha que a gente fez, esse passeio que a gente fez. Verdade. E a gente se vê no próximo vídeo. É isso aí. Um beijo. Tchau. Tchau.